e aí você tá assistindo vídeo beleza agora tô aqui trazendo tá seguindo a série lá das armaduras já falei da tia 1 da tia 2 e da tia 3 e agora eu tô falando aqui das armaduras tia 4 você consegue também aí tá comprando ela tá pra atingir esse nível aqui das armaduras tia 4 você tá ali já com seu cr ali no 70 e você começa a comprar aqui as armaduras tia 4 que são quatro tá diferente lá da tia 3 que tem uma t5 lá no meio depois eu falar dela logo no seguido depois desse vídeo aqui mas tá aqui quatro estilos você vai escolher um estilo aí tá eu sempre falo foca no estilo tá ok e pra você fazer a ficha eu tenho todos os estilos aqui tá completo mas não vou vestir todos intensidade eu coloquei esse aqui tá tá vendo aí eu coloquei esse estilo aqui escolhi ele mas eu tenho todos os estilos tá tá completinho ali então você quando chegar ali no 70 você já começa a comprar suas armaduras aqui aqui t4 escolhendo uma foto em uma e faz ali a sua fit tá ela fica aqui tá na parte de cima aqui da magic wing tá olhando mapa aí ó ó ficou na magic wing e 4 beleza tem um computadorzinho que vem sempre Lembrando que eu sempre bato nessa tecla, a primeira aqui é sempre DPS, é sempre DPS, e você vai descendo, vai ter as armas, alguns acessórios ali, colar a face, mais armas, e você vai entrar na opção da sua rola secundária, que a minha no caso é Troll, mas se você for healer, vai aparecer de healer, se for tank, vai aparecer de tank, é aquele esquema de ser automático, então você não precisa se preocupar que quando você tiver com a sua healer de healer, vai aparecer de healer aqui embaixo, então você foca em uma rola que você também quer jogar, E diferente das T3 lá que tem um padrão, aqui toda estável, aqui eu vou entrar na outra, vamos ver, mesma coisa, a primeira é DPS, mas lá a secundária também vai ser de Troll, ok? Vou mostrar aqui, olha lá, também é de controller, mesma coisa, tá? É diferente lá do DPS3 que tem um estilo para tank, que tem um estilo para healer, um para controller, o Troll, tá aí, é diferente, é o mesmo esquema, tá? Vou mostrar para todos, vou mostrar para você todos, mesmo esquema, a primeira sempre DPS3, aí você vai descendo aqui, e vai estar lá também, a de controller, ela está ali do lado, requer o controle, e essa aqui também é a mesma coisa, tá? Então, esses são os estilos T4, CR70, vocês vão começar a comprar aqui, esse seu estilo, tá? Tá aí, você pode estar adquirindo aí, para você subir mais um pouco, seu CR aí, você sendo, tá? Free, você adquire aqui também, esse estilo, esses estilos aqui, T4, beleza? Então, tá aí, para você que não conhecia o estilo T4, você consegue aí, tá? Você consegue chegar aí, esse estilo, tá? Então, tá apresentado aí o estilo T4, o próximo vídeo vai ser o estilo T5, tá ok? Eu vou estar fazendo essa série aí de tiras, armaduras, tá ok? Então, fica aí, tá aí o vídeo, se inscreve no canal aí, tá? Espero que você tenha gostado, tá aí, tá apresentado para você. Se inscreve no canal, dá aquela moralzinha lá, que o intuito aqui é só ajudar você a tirar as suas dúvidas. Escolhe um teu estilo e monta e vai se divertindo junto, que é o mais importante, beleza? Valeu!